Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, mano, não acredito cara, não acredito, não acredito, tô aqui em casa, hoje é quinta-feira de manhãzinha, 9 horas da manhã, beleza, acabei de arrumar as coisas aqui, agora eu vou dar um rolê de moto, acho que eu vou na casa da minha mãe, vou gravar algum vídeo, sei lá, vou pegar minha moto e olha só, cara, que sacanagem mano, Aí, dá pra perceber? Pneu, murcho, murcho, furou o pneu velho, murcho, ó, eu vou ter que levar pra arrumar agora, então vou ter que levar lá mano, que sacanagem cara, primeira vez que esse pneu furou Fazer o que né, acontece, não sei o que houve aí, uma vez algum prego, alguma coisa na rua, vou lá levar pra arrumar, porque como vai ficar furado né, então vamos aí galera, tamo junto Salve galera, Alex Dex na área, chama que é nóis Tem que arrumar a parada aqui né galera, pneu furou, 15 reais pra arrumar É assim mesmo, fazer o que? Tem que arrumar né, vamos arrumar Aí galera, de quebra aí ó, o dono da borracharia que eu vim arrumar a moto Tá com problema no freio do carro dele aqui, eu tô ajudando o cara aqui ainda Colocou pra me pisar no freio, acho que tá vazando Ó Claudinho, bom demais? Mano, 15 reais, 15 pila pra arrumar o pneu, vamos ver se vai dar certo, que foda né mano Acordei animadinho pra dar um rolê na Ninja Acordei animado pra dar um rolê na Ninja Pneu da frente furado, acontece né mano, vamos chorar não Aí ele vai colocar o fluido de freio Velozes e furiosos Aí ele foi um motor de race car, Alex Dex foi um motor de race car Agora deu mais pra aí viu Aí galera, o dragão já deu um jeito na roda da moto rapaz Esse daqui é o melhor que tá tendo ó Melhor do Brasil É o melhor do Brasil, é né dragão? Tô É, estragou o pneu aí do seu carro, sua moto, traz aí que o cara Traz no dragão que ele dá uma solução Aí ó, traz no dragão que ele dá uma solução, tá vendo né galera? É isso aí Vamos curtindo aí Vamos curtindo Esse áudio aí, por quê? Aí ó, dá um recado aí dragão, que é nóis É nóis na pista É isso aí Precisou? É dois palitos Precisou só trazer aí que o dragão arruma o pneu do seu carro, da sua moto Até caminhão É isso aí Tamo junto É